Eu utilizo um Hold Wireless Go de primeira geração aqui nas produções do meu canal há pelo menos um ano. Pelo menos um ano utilizando esse microfone aqui nos meus vídeos e hoje eu quero dar para vocês as minhas opiniões como usuário. Será que vale a pena comprar um Hold Wireless Go de primeira geração ou será que é melhor você investir em um outro microfone? É isso que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre o tal do Hold Wireless Go. Esse microfone lapela sem fio que é muito bom. Bom, na verdade esse aqui foi um dos primeiros a serem lançados, né? A Hold foi uma das primeiras a lançar uma solução de áudio sem fio, né? De áudio wireless baratinha para a galera. Baratinha entre aspas, né? Porque nesse mundo audiovisual a maioria das coisas não são tão baratas. E outra parada que eu vou falar para vocês aqui por consequência é do Hold Lavalier Go. Que é a lapela que eu estou utilizando aqui nesse momento. Se eu raspar aqui, vocês vão ouvir o áudio aqui do microfone. Bom pessoal, todo esse áudio que vocês estão ouvindo aqui é aqui do meu Hold Wireless Go, tá? Tá aqui o Hold Wireless Go junto aqui com o Lavalier Go. Então eu vou intercalar mais para frente com o áudio do microfone sem o lapela, tá? Só com esse microfonezinho que ele tem aqui em cima. E com o áudio da Sony ZV-1, que é essa que está gravando aqui em cima para vocês, tá? Essa que está gravando aqui, a outra está um pouco longe. Vou acabar utilizando esse áudio aqui, beleza? Falando aqui primeiramente sobre o design do Hold Wireless Go. Cara, esse é um microfone que ele é bem compacto, tá? Nós temos aqui essa peça que é o transmissor. E o transmissor, o que nós temos nele? Nós temos aqui sinais, né? Que é falando se ele está conectado ou não. Se ele não estiver conectado, ele fica piscando essa luzinha. Nós temos aqui o microfone já integrado nele, tá? Temos aqui o local onde a gente encaixa o lapela, certo? Temos aqui a conexão USB do tipo C para carregar. E temos o botão Power On Off. Já ali a outra parte do Hold, né? Que é o receptor, nós temos ali nele o mesmo botão Power On Off. Nós temos uma telinha, o que é bem bacana, tá, pessoal? Temos uma telinha nele para a gente ver quando está conectado, quando não está. Nível de bateria, tá? E o nível de recepção para a gente saber se está estourando ou não o áudio, tá? Além disso, ele tem ali um botão para você regular o ganho do microfone e outro botão para você conectar, tá? Se ele disparear, você aperta aquele botão e você faz a reconexão. Mas eu nunca tive problema de dispareamento aqui com esse microfone, tá? Nunca tive nenhum problema. Agora eu vou fazer alguns testes aqui para vocês. Vou começar, pessoal, com esse teste que é o teste padrão. Vocês estão ouvindo aqui o som aqui do Lavalier Go, tá? Eu coloquei ele no ganho mínimo. O meu Hold Wireless Go está no ganho mínimo. E lá na minha câmera está no 12, tá? Beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou retirar o Lavalier e vou falar apenas do microfone do Hold, tá? Na mesma distância, estou falando aqui agora com o microfone do Hold, microfone específico aqui dele mesmo, né? Que já vem aqui encaixado nele, né? Que é uma solução bacana, tá? Porque basta você apertar aqui o seu microfone e colocar aqui na gola da camisa, por exemplo, tá? Coloquei na gola da camisa, estou aqui falando com o microfone encaixado. Óbvio que parece um trambolho, né? Olhando assim de longe, mas a gente pode colocar ele ao contrário, tá, pessoal? Pode pegar ele e colocar assim, ó. Aí a gente tem só uma partezinha escrito Hold aqui na frente, que também, na minha opinião, fica muito bacana. O miserável é um gênio! Agora, pessoal, vou cortar para o áudio dessa câmera aqui, que é a câmera que está me gravando. Ali atrás, a gente tem um ar-condicionado, que está soprando, eu não sei se vocês estão ouvindo ele, tá? Eu não sei como é que vocês estão ouvindo aqui na câmera também, tá? Acredito que o microfone da câmera seja muito bom, que o microfone Hold também seja muito bom, mas que o microfone Lapela seja melhor. Agora eu vou ficar um momentinho calado para vocês ouvirem, primeiramente, aqui na câmera, o ruído do ar-condicionado. Agora eu vou passar o áudio aqui para o microfone, tá? Para o microfone Hold. Espera um pouquinho, vamos ver o áudio. Agora, pessoal, vou conectar aqui o meu Lavalier Go. Agora, com o Lavalier Go conectado, vamos ouvir aí o ruído do ar-condicionado. Bom, eu espero que vocês tenham aí prestado atenção na qualidade do áudio, tá? Vocês podem deixar aqui no campo dos comentários qual que vocês acharam melhor, qual que captou menos ruído, mas já adianto, eu já fiz esse teste algumas vezes, o microfone de Lapela capta muito menos ruído, tá? Ele é bem mais, digamos assim, ele é bem mais próximo, né? É um microfone quase que direcional cardioide aqui em cima, tá? Agora eu vou falar de alguns pontos importantes desse microfone, que é, primeiramente, bateria desse microfone. Quanto tempo que dura a bateria desse microfone? Pessoal, no meu uso, na minha usabilidade aqui, esse microfone tem durado mais ou menos umas 4 horas e meia, tá? Mais ou menos 4 horas e meia que dá para eu gravar 2 dias, tá? Eu gravo coisa de 2 horas num dia, tá? Então, para mim, dá para gravar 2 dias e eu acredito que dá sim para você gravar aí um bom tempo, beleza? Outro ponto aqui do microfone, que é um ponto que eu acho negativo, tá? É o fato de você não poder regular o ganho dele com uma precisão muito grande. Você tem 3 níveis de ganho que você pode calcular lá no receptor, que é o nível alto, tá? De ganho, o nível médio e o nível baixo. Poderia ter ali uma forma mais fácil de você regular ali de uma forma intermediária. Então, eu deixo no baixo lá no receptor e aí eu deixo o ganho em 12 na minha câmera, beleza? Sobre o alcance do microfone, eu nunca fiz um teste muito longo, mas pelo que eu vi, esse é o microfone que alcança até uns 50 metros em um ambiente ali aberto. Nunca tive nenhum problema de conexão aqui com o microfone, ele funciona muito bem. O único problema que eu tive foi na minha antiga câmera, que eu acho que ela estava com a conexão um pouco ruim, tá? Mas de lá para cá, nunca tive nenhum problema de desconectar, por exemplo, nenhum problema de, ah, sei lá, o microfone parou de funcionar, nada disso, tá? Ele sempre funcionou muito bem, beleza? E se eu acho que vale a pena comprar o Hold Wireless Go de primeira geração, eu acho o seguinte, se você é uma pessoa que produz vídeos para o YouTube, apenas, só você falando, eu diria que sim, vale a pena você comprar. Agora, se você produz vídeos para mais pessoas, você faz entrevistas, alguma coisa desse estilo, aí vale a pena você pegar o Hold Wireless Go 2, que ele vem com dois transmissores desse aqui, tá? Ele tem dois transmissores, tá? E tem um ajuste do áudio um pouquinho melhor. Ou você pode pegar opções, por exemplo, da Saramônica, você pode pegar opções da própria Boia, que também são muito bons, com mais receptores. Belezeira, pessoal? Na minha opinião, é um microfone que sim, vale muito a pena de ser comprado até hoje, desde quando eu comprei. Acho que foi uma das melhores compras que eu já fiz até hoje, tá? Inclusive, se você quiser adquirir, eu vou deixar aqui na descrição os contatos aí, para você poder comprar em lojas de confiança. Se você quiser tirar alguma dúvida comigo um pouquinho mais rápido, manda no direct do meu Instagram, porque eu respondo assim que eu tiver um tempinho. Beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no meu canal para não perder os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho